A seguir, temos a fase 3, a fase Karnig 3. Nessa fase, há a formação do blastocisto com a sua cavidade blastocele. A partir da entrada de líquido no interior da amórula, já compactada, temos a formação de uma cavidade que pode ser vista nesse modelo. Aqui temos ainda a zona pelúcida envolvendo o modelo. Temos a presença de uma cavidade denominada blastocele e já a diferenciação do embrião em duas regiões. O lado externo é o trofoblasto e a massa celular interna é também conhecida como embrioblasto. É a parte dela que vai ocorrer a diferenciação das estruturas embrionárias posteriormente. Nessa fase, o embrião ainda está no interior do útero, não foi ainda implantado. Estamos falando da nossa espécie em torno do dia 4 a 5, após a fertilização. Para a ocorrência do processo de implantação, faz-se necessário o processo de eclosão da blastola. Esse processo vai ocorrer daqui a um dia, dois dias após a fertilização. Ou seja, estamos falando em torno do dia 6 ao dia 7. A fase seguinte pode ser demonstrada por este modelo aqui. Estamos falando agora da fase de Carnegie 4. Nessa fase temos a formação do sincício trofoblasto, aqui indicado em laranja, e do citotrofoblasto, indicado em lilás. Essas estruturas são resultado da diferenciação das células do trofoblasto, aqui indicadas em amarelo. E elas vão surgir após a eclosão do blastocisto e vão permitir a penetração, a implantação do embrião no interior do endométrio gravídico. Nessa fase também começa a se formar a região do ectoderme amniótico, ou seja, o processo de esquizâmino já se iniciou e as células provenientes da região superior do embrioblasto, Agora já começando a se diferenciar em epi e hipoblasto, essas células da região superior começam a sofrer mitoses e vão cobrir a região da cavidade amniótica aqui acima. Essas células estão indicadas neste modelo pela coloração azul. E aí E aí E aí